Que Brookhaven RP é um jogo legal, a gente já sabe, mas quais serão as piores cópias de Brookhaven RP que existem no Roblox? Bom, é exatamente o que nós vamos ver no vídeo de hoje, então assiste ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, deixando o like pra dar aquela fortalecida, beleza? Porque no vídeo de hoje nós vamos ver todas as cópias que existem de Brookhaven no Roblox, é isso mesmo. Algumas boas, outras ruins, não sei, vamos descobrir aqui juntos, beleza? Vou começar com a primeira aqui que foi uma muito sugerida por vocês, que é esse Brookhaven Zombie Invasion, beleza? Vamos entrar nessa aqui, vamos ver o que que ela vai trazer de surpresa aqui pra nós, beleza? Vamos dar play aqui, já vou entrar nessa cópia aqui pra ver como que é, como que tá sendo feito isso aqui, mano. Se realmente tem zumbi aí ou não, vamos ver o que que espera a gente aqui. Lembrando, galera, que se você for comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o nosso código de apoiador iBugol, que assim você vai me ajudar bastantão, beleza? É esse que tá aparecendo aí do ladinho. Bom, vamos dar play aqui. Quê? Já dou play, os caras já querem me roubar 200 Robux, mano? Que que... Ah, esse aqui eu já joguei, esse aqui eu acho que já mostrei pra vocês. Esse aqui, ó, tem uns zumbis mesmo, mano, olha isso. Tem uns zumbis que eles ficam vindo aqui, ó, mano. E eu acho que eles... Que isso? O cara tá me atirando, que susto! O cara tá me atirando, galera. Olha, toma... Quê? Tem um zumbi roxo aqui, mano. Socorro, galera, tem um zumbi roxo. Mano, olha isso, galera. Minha nossa senhora. Já toda hora fica aparecendo... Não, eu tô tomando dano do quê? Quem que tá atirando em mim? Ele atirou... Nu! Nu! Eu dei só um tiro no cara, vocês viram? Ó, toma. Toma. Vou dar nela, vou dar... Toma. Não acertou? Toma. Nu! Olha esse headshot. Toma... Meu Deus do céu, mas toda hora fica aparecendo esse negócio, mano. Que jogo chato, velho. Bom, galera, esse daqui... Ai, tá... Me matou... Não! O cara me matou, velho. Só porque eu queria matar o zumbizinho. Cadê ele? Não, cadê ele? Cadê? Cadê aquele cara que me matou, mano? Para de aparecer! Mano, eu vou... Aquele, foi esse aqui, ó. Toma. 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 Cadê? Mano, como que ele tá... Olha, tem double jump. Toma, 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 toma. Ah, você me matou e achou que ia ficar impune? Lógico que não. Aqui não, rapaz. Aqui não. Me mataram de novo. Não acredito nisso, velho. Bom, esse daqui é o Brookhaven Ataque Zumbi, mano. Olha só que irado que tá esse joguinho aqui. Dá pra você brincar aqui, né, mano? De fazer um ataque zumbi, uma invasão zumbi. Caso você queira fazer um roleplay com seus amigos, esse jogo aqui é um jogo bem legal aí, que dá pra você fazer isso. Tirando esses negócios que tá aparecendo toda hora pra você comprar um rádio. Eu não quero rádio. Eu não quero rádio, mano. Eu não quero rádio. Mas beleza. Bom, vamos para o próximo aqui, galera. Vamos aqui, então. Ó, tem um outro zumbi aqui, ó. Brookhaven Zombie Invasion. Eu acho que esse daqui tá um pouquinho melhor. Se eu não me engano, esse daqui foi aquele que a gente já jogou. Inclusive, a gente fez até um episódio desse daqui no canal. Se você não assistiu, mano, tá bem divertido. Vamos ver. Acho que esse daqui realmente é o mapa de Brookhaven mesmo, ó. Brookhaven Zombie Invasion 2. Vamos ver. Mano, eu não sei como esses jogos aqui, eles não são banidos. Não, esse daqui não é. Ó, esse daqui não é o que eu já joguei, hein. Meu Deus do céu. E esse daqui, mano? Como que eu vou... Meu Deus. E como que eu tiro o mouse aqui, mano? Porque... Oxe, por que eu tomei dano? Eu tomei um dano, mano. Alguém atirou em mim. Foi esse zumbi aqui que atirou em mim? Cadê minhas armas? Mas onde que eu pego arma, mano? Eu não tenho a mínima... Aqui. Aqui eu pego a arma. Deixa eu pegar... Será que eu tenho que subir em cima dela? Mano. Como que eu vou... Mano, por que que esses jogos... Eu to tomando dano. Por que que eu to... Aí, aqui eu to com arma. Aqui, ó. Toma, 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 toma. Chumba, 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 chumba. Recarrega. Chumba, 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 chumba. Toma. Olha, esse daqui tá da hora, hein, mano. Esse daqui dá pra dar uns tiros, hein, mano, com os negócios aqui, velho. Olha o zumbi ali. Olha o zumbi. Que isso? Que... Olha o zumbi ali, mano. Olha aquilo ali, mano. É zumbi líder de torcida, velho. Olha o zumbi. Mano. Não, vamos acabar com essa festa. Vem aqui. E... Toma, chumba, 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 chumba. Meio zumbi. Olha o zumbi. Olha o cara do zumbi. Tão atirando em mim. Para de atirar. Olha o cara tá atirando em mim. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar de camper, ó. Ele vai achar que eu tô aqui, ó. Deixa ele vir, ó. Ele vai vir. Olha que ele chegar aqui, ó. Ó, isso. Vem, 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 vem. Toma, 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 toma. Chumba, 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 chumba. É, moleque. Você achou que você ia me levar? Não, filho. Aqui, ó. Ai, bugou, mano. Pro player do ataque zumbi, meus amigos. Ai. Bem legalzinho, mano. Esse jogo aqui eu achei que ele tá bem legalzinho, galera. Ó. Ó. Nossa, dá pra... Dá pra mirar. Olha que interesse. Toma, toma. Ai, meu Deus. A menina vai atirar em mim. Sai. Sai daqui. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ui, o zumbi matou ela. Sai, 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 sai. Sai. Nossa, 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 nossa. Ai, meu Deus. Ele tá atirando em mim. Galera, socorro. Socorro. Toma, chumba, 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 chumba. Pronto. Ninguém vai chegar perto de mim aqui não, rapaz. Aqui não. Aqui não, meus amigos. Bora. Cadê? Ali, ali. A menina tá vindo. Toma. Nu. Toma. Toma. Nu. Mano, como que ela tava de bazuca? Como que... Nossa, toma. 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 Ai, ai, não. Ela tá atirando em mim. Me ajuda. Me ajuda. Ai, nossa. Ela quase me matou. Socorro. Não. O cara me matou lá do fundo, velho. Nossa, esse daqui tá muito legal, galera. Esse daqui tá muito divertido. Ah, eu ganhei umas outras armas. Olha, eu ganhei a AR. Ah, essa daqui é melhor. Ó, ó. Toma, 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 toma. Ai. Nossa, eu tô com a bazuca. A bazuca. Toma. Bumba. Bumba. Toma, toma. Toma. Cadê? Vai, atira. Nossa, eu explodi a menina. Mano. Ai, ai. Para de atirar em mim. Para de atirar em mim. Para de atirar em mim. Toma. Não. Para, para. Sai daqui. Sai daqui. Toma. Ai. Cuidado. Calma, calma. Toma. Não. Toma. Não. Toma, 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 toma. Chumba, 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 chumba. Ui, essa arma aqui é boa, hein, mano. Nossa, tem muita gente atirando em mim, mano. Socorro, eu preciso de escudo. Ai, ele tá atirando em mim de lá de dentro. Olha, que safado ele. Eu não acredito. Mano, esse jogo aqui tá bem divertido. Ai, a menina. Sai, sai, sai. Ai, ai. Outra aqui. Ai, socorro. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, galera. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, não, 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 não. Ai, eu morri, mano. Esse jogo, eu achei ele bem divertido. Apesar de não ser o Brookhaven, Brookhaven de verdade, ele tá bem divertido de jogar. Galera, vamos para o próximo, então. Vamos ver o próximo jogo aqui, a próxima cópia de Brookhaven. Temos aqui um Brookhaven RP Free Admin. Nossa, esses daqui, mano do céu. Tem um de Alien, ó. Tem um de Alien. Vamos entrar nisso aqui. Tem o Brookhaven 2, mano. Não, calma aí. A gente vai ter que testar esse Brookhaven 2, mano. Esse Brookhaven 2 eu quero muito ver. Vamos ver esse Alien aqui. Vamos dar play aqui. Vamos ver o que que tem de novidade nesse do Alien. Será que é aquele que a gente já mostrou aqui? Que teve uma invasão alienígena? Vamos ver, vamos ver. Nu! Que isso? Todo mundo morrendo? Minha Nossa Senhora. Tá, deixa eu dar play aqui. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Sai, socorro. Ai. Nossa, sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Nossa Senhora. Sai daqui. Nossa Senhora. Que que... Mano. Ó, ó, ó. Sai, sai, sai. Sai. Toma, 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 toma. Ufa. Ali um zumbi. Nasceu um zumbi. Acabei de ver. Olha o tanto de zumbi ali, galera. Sai daqui. Não, não. Não vem me matar. Não vem... Olha, tem... Cadê os zumbis? Olha o tanto de zumbi ali. Calma, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Calma. Moça. Olha o tanto de Alien. Os aliens me matam. Foi a menina que me matou. Eu tava salvando ela. Ela me matou. Ah, não. Isso não pode ficar assim. Calma aí. A gente vai atrás dela. Vem, 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 vem. Vamos, 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 galera. Me ajuda. Me ajuda a acabar com ela. Vem, vem comigo, vem comigo. Não me mata. Olha. Quem que foi ela ali dentro? Você não vai escapar de mim agora. Vem aqui, ô caprichulique. Vem aqui. Toma, toma. Ai, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou pegar você. Eu vou pegar, vou pegar. Olha isso. Ela é uma assassina. Ela querendo matar os outros. Ah, olha. Vem. Toma, toma. Toma, chapsulique. Vem aqui. Eu vou. Capitulique. É capitulique. Vem aqui. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Peguei ela. A vingança nunca é plena. Mata alma e envenena. E você tá entrando aqui na caça por quê? Toma. Eu sou um assassino de zumbis. Eu não sou um assassino de zumbis. Eu sou um assassino de humanos. Eu sou um humanoi. Ó, ó, ó. Ih, morreu. Morreu ali, hein? Tô safe? Acho que tô safe, hein? Esse joguinho aqui tá divertido, mano. Ele tá... Ah, é um zumbi! Saiu de dentro da árvore. Sai. Nu. Tomou-lhe a espada. Nossa, ele me dá dano mesmo morto. Que isso? Que zumbi agressivo. Olha aí. Eles tão nascendo do céu, velho. Zumbi, ele... Ele sai... Vai cocô de pombo, mano. Cai lá... Cocô de pombo. Cocô de pombo. Ó, ó o cocô de pombo. Ó o cocô de pombo. Cadê o cocô de pombo? Ó, sai daqui. Sai daqui. Toma. Toma. Xá. 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 Sai daqui. Xá. Sai daqui. Quase me matou. Cadê o cocô de pombo? Ó, tá vindo. Tá vindo. Roblox. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eles tão trazendo os cocô de pombo. Olha lá! Ó o cocô de pombo, mano. Cai do céu. Xá. Toma. E não vem perto. Xá. E toma. Não, ninguém vai me pegar. Eu sou o próprio player do Ataque Zumbi no Brookhaven. Os zumbis, mano, dilaceraram a menina. Vocês viram isso? Olha onde eu tô, galera. Ui! Eu quero ver quem... Ninguém será palho para mim. Olha onde eu tô. Ui! Ui! Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Ui! 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 Olha onde eu tô, mano. Olha que da hora, mano. Tô em cima da casa aqui. Ninguém vai me pegar aqui, mano. Não tem nem como eles chegarem aqui, mano. Esse joguinho aqui eu gostei, mano. Também tá da hora essa cópia aqui, mano. Essa cópia aqui eu curti, mano. Porque ele é um mapa do Brookhaven mesmo, né, pessoal? Então, eu acho que dá pra gente brincar nele aqui. Gastar uma meia horinha aqui jogando. Olha os zumbis aqui. Ui! Ui! Ai, meu Deus. Nu! Matei o cara sem querer. Sai, zumbi! Não! Não vou morrer. Eu não vou morrer. Sai daqui! Sai daqui, sushi! Sai daqui, sushi! Sai daqui, sushi! Sai, sushi! Sai! Eu vou matar o sushi! Matei o sushi, mano. Matei o sushi. Mano, esse jogo aqui também tá divertido, galera. Vamos para o próximo, então. Vamos ver o Brookhaven 2, mano. Porque o Brookhaven 2 parecia que tá... Mano, parece que é legal. E depois a gente vai ver o Brookhaven Underwater. Que basicamente é o Brookhaven debaixo das águas. Vamos ver como que tá esse Brookhaven 2. E depois vamos ver esse, mano. Esse Brookhaven debaixo das águas. Esse eu quero ver, mano. Esse eu quero ver. Vamos ver esse aqui. Brookhaven 2. Olha! Mano, se tiver essa casa aqui já... Meus amigos, eu já vou querer ela, mano. Eu já vou pegar ela pra mim. Vamos ver se vai entrar. Não tá entrando? Não tá carregando? Iiiiiiii! Ó o Brookhaven 2 aí não carregando. Não tá carregando, hein, mano? Será que lagou? Não sei, mano. Será que... Será que foi derrubado? Será que o jogo foi... Caiu? Deixa eu tentar entrar de novo. Vou tentar entrar mais uma vez. Vamos ver se vai. Iiiiiiii! Acho que esse aqui não tá dando, não, hein, mano. Ó, joining server. Eu acho que esse aqui não tá entrando, galera. Poxa, eu queria muito ver o Brookhaven 2, velho. Eu queria muito ver esse, velho. Eu fiquei muito curioso agora pra ver se aqui tem essa casa ou não, velho. Esse Brookhaven 2. Eu não acredito que a gente vai conseguir ver, velho. Eu não acredito. Eu tô muito triste. Eu queria ver o Brookhaven 2, mano. Tá, galera. Eu acho que não vai dar pra gente ver. Pra gente ver o Brookhaven 2, a gente teria que abrir um novo servidor, mano. Será que... Ó, não dá pra ter nem servidor privado nesse jogo. É, isso aqui acho que não vai dar, galera. O Brookhaven 2 não vai dar. Vamos ver se em outro dia a gente consegue. Vamos ver o Brookhaven debaixo da água, mano. Vamos ver o Brookhaven com... Que isso, velho? Olha isso. Tem a cápsula aqui do Dragon Ball, velho. Parece a cápsula do Dragon Ball. Vamos ver. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar pra ver como que vai estar isso daqui, mano. Esse aqui é o Summer Brookhaven, but Underwater. Que basicamente é o Brookhaven, mas no Tsunami, velho. Vamos ver. Semi-account... Que? Fui hackeado. Fui hackeado. Não sei o que aconteceu. Fui hackeado. Já fui... Mano, olha aí. Tá vendo? Fui entrar no jogo e fui hackeado, mano. Como assim, velho? Eu entrei e o negócio já me quicou. Calma. Vamos ver. Acho que... Pera aí. Ó, Brookhaven... Nu! Olha como eu ando rápido. Summer Update. Sail on. Game Pass Obby. Minha Nossa Senhora. Olha o tanto de fogos que tá... Nossa Senhora. Que que é isso aqui? A gente tá num barco? A gente tá num barco. Mano, aí tem um... Nossa, tem um negócio aqui pro lado, velho. Que que é isso aqui, mano? Tem um Obby pra lá, mano? Minha Nossa Senhora. Que que é isso aqui, mano? É um barco... Oxi. Oxi. É um barco cheio de rosquinha aqui, mano. Que que é isso, velho? Delete your inventory. Nossa, eu deletei tudo o meu inventário. Não tem... Calma, a modera... Moderador. Minha Nossa Senhora. Vou mandar oi. Vou mandar oi pro moderador. Não tenho a mínima ideia. Mandei um oi pro moderador. Mano, que que é isso, velho? Mano, vou pular. Tá falando que o Brookhaven tá debaixo da água. Vou pular. Vamos entrar. Galera, olha o Brookhaven debaixo da água. Mano, olha... Olha o que é... Mano, tem um navio zaço. Olha o Titanic aqui. Mano do céu. Galera, olha que top, velho. Tem um Titanic zaço aqui, mano. Olha isso que... Mano, aqui dá pra fazer uns RP, hein, galera. Olha isso que top, mano. Olha que top. Será que tem um tesouro escondido aqui? Imagina se tivesse que da hora. Deixa eu sair... Ah, eu tô preso. Fiquei preso. Socorro. Ah! Olha o tanto de flor, planta, que tem aqui dentro do hospital, mano. Olha isso. Nossa Senhora, mano. Olha o tanto de alga que nasceu dentro do hospital. Olha que da hora, velho. Mano, que irado esse daqui, galera. Esse daqui tá muito irado. Tem o quê? Aqui tem o Fire Station. Não tem nada dentro do Fire Station. Não. Acho que não tem mais nada. Pra cá. Vamos ver na polícia. Vamos ver. Olha na escola. Na escola tem... Tem alguma coisa na escola? Não sei. Olha, tem lanterna. O cara tá com a lanterna. Ah, eu quero a lanterna, velho. Eu queria aquela lanterna, mano. Olha que da hora. Pra você vasculhar. Tem uma baleia aqui, velho. Um tubarão. Um tubarão baleia, velho. Olha isso. Eles tão sentados na mesinha. Nó. A placa do avião veio aqui, mano. Se eu clicar aqui, acontece o quê? Não acontece nada. Tá. E aqui? Será que dá pra gente sair? Não. Não dá pra gente entrar? Acho que não dá pra gente entrar na delegacia. Se eu tentar entrar por cima, será que dá pra usar aquele corta-caminho? Vamos ver. Vou tentar... Porque na delegacia, teoricamente, a gente não tá conseguindo entrar. Vamos tentar entrar por aqui. Meu Deus, deu. Vamos entrar por aqui. Meu Deus, deu. No! Ai, mas eu não consigo abrir. Ah, eu não consigo, mano. Tá sem o script. Nossa, agora travou. Eu travei aqui. Meu Deus! Socorro! Eu travei pro outro lado! Socorro! Meu Deus do céu! Nossa, eu tô preso. Eu tô preso. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Socorro! Fiquei preso. Eu tô preso de verdade dentro da delegacia. Eu vou ficar sem ar. Eu vou morrer, afogado. Não! Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu vou ficar... Eu tô ficando sem ar. Eu tô ficando sem ar. Eu tô ficando sem ar. Socorro! Morri. 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 Fiquei sem ar. Tinha como, galera? Fiquei sem ar. Fiquei preso. Por isso que tem que tomar cuidado quando vai mergulhar. Ai, agora tem a lanterna! Boa, agora eu vou poder mergulhar e ver. Vamos lá. Olha que da hora, mano. Olha o cara nadando ali. Vamos no shopping. Eu vou tentar ir no shopping. Eu tô com a lanterna? Tô com a lanterna. Olha que da hora. Ó. Olha a lanterna que da hora, galera. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Ai, não dá pra entrar no shopping? Mentira! Ah, eu queria muito entrar no shopping, velho. Não dá. Ah, eu queria ver se tem alguma coisa. Olha o tanto de alga que nasceu dentro do mercado. Olha o tanto de alga que nasceu. O que é new stroller? O que é isso daqui que eu tenho na mão? Ai, meu Deus. Tô preso. Ai, não. Vou morrer de novo. Eu vou morrer afogado de novo. Galera, socorro! Calma. Deixa eu sair da... Nossa! Eu vou morrer afogado de novo. Nossa! Ufa! Quase, quase, quase. O que é um new stroller? O que é isso? É um carrinho, velho. É um carrinho de bebê. Por que que eu tô andando com um carrinho de bebê debaixo da água, velho? Tô levando um noob pra passear aqui, mano. Olha o noob aqui, velho. Nossa senhora. Olha a cápsula. Achei a cápsula. Achei a cápsula. Sai. Sai, noob. Vamos ver o que tem dentro da cápsula. Dá pra entrar? Ah! Dá pra entrar. Ai, deixa eu entrar. Ai, eu quero entrar. Eu quero entrar dentro da cápsula. Olha o cartão azul ali. Olha o cartão azul ali. Meu Deus, eu preciso pegar o cartão azul. Mano, o que será que dá pra gente fazer? Olha que ira. Mano, eu curti demais, galera. Eu curti demais esse daqui. Esse daqui também dá pra gente perder um bom tempo aqui. Vendo o que que tem aqui. Olha. Que isso? Mano, eu tô preso. Não! Eu vou morrer de afogado de novo. Ai, eu entrei aqui dentro. Eu preciso sair. Deixa eu respirar. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Eu preciso subir. Eu preciso subir pra respirar. Vai acabar meu ar. Vai acabar meu ar, galera. Socorro. Socorro. Rápido. Vai. Vai. Rápido. Vamos. Vamos subindo. Sobe. Sobe, noob. Sobe, noob. Sobe. Noob. Meu Deus. Corre. 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 Vamos subir. Vamos nadando. Por que que eu sempre pego o noob, mano? Eu sempre pego o noob quando eu pego esse negócio. Eu posso estar perto de qualquer player e eu pego o noob. Só apertar que eu vou pegar o noob. Olha só, mano. Que negócio bugado. Que negócio bugado, velho. Meu Deus do céu. Eu vou morrer de afogado. Eu não vou conseguir chegar lá em tempo acima. Não! Vai. Rápido. 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 No. Foi por pouco, galera. Quase eu morri afogado dessa vez. Mas dessa vez a gente conseguiu fazer o mergulho. Bom, galera. Qual desses jogos você gostou aí? Qual que você gostou mais? Tem um também que eu queria mostrar pra vocês. Esse daqui é o mais top de todos das cópias de Brookhaven que existe, tá? É que a gente tá criando um jogo aí. Ele chama Bloxitopia RP. Beleza? É esse daqui, ó. Bloxitopia RP. Se você quiser jogar aí, ó. É só você procurar. Esse daqui sou eu que tô fazendo, tá? Ele ainda tá, vamos dizer, em desenvolvimento. Mas se você quiser entrar pra ver, tá bem legal. É só você procurar. É esse primeiro jogo aqui, ó. Bloxitopia. Vou mostrar pra vocês como que ele tá ficando. Porque a gente tá fazendo várias coisas nele. Então eu aproveitei, já que é pra falar de cópias de Brookhaven. Por que não falar uma cópia que nós estamos fazendo aqui com os inscritos? E olha só que legal. A gente já criou ali, ó. O aeroporto. Beleza? Ali no canto a gente criou o aeroporto. E aqui, hoje na live, a gente criou a delegacia de polícia. Então tá muito legal. Quem quiser jogar, o nome do jogo é esse daí, ó. Bloxitopia RP. Beleza? Se vocês quiserem entrar, dá pra entrar aqui. Hoje eu vou trabalhar no sistema de casa. Quero colocar umas casas aqui pra vocês poderem jogar aqui com a casa e tudo mais. Pra ficar bem divertido, tá? E também vou colocar depois o sistema nu. Olha esse carro, cara. Nusa senhora. Depois eu também vou colocar o sistema de carro. Me digam aí nos comentários o que vocês querem que eu adicione aqui no Blox Topia. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistido ele até aqui. Se vocês assistiram, deixaram seu like. Aqui lá, trouxeram mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!